Jesus Jesus, não vim falar da minha dor Não vim falar das minhas lutas Ou da porta que fechou Não vim pedir por uma cura Nem vim chorar pedindo ajuda Não vim interceder por mim Nem questionar o teu silêncio Ou perguntar se estás me vendo Perdoa-me, Jesus, por me esquecer Que és o centro Hoje eu vim me humilhar Sei que não é sobre mim A minha vida se resume em viver Pra ti És o centro de tudo E tudo volta pra ti A minha vida é um sopro Tu és o fôlego em mim Eu sou falho e reconheço Que nasci pra te adorar E ainda que dê tudo errado Com a minha vida eu vou glorificar Me perdoe, ó Senhor Por pensar somente em mim E me esquecer que se eu respiro É porque tu permiti Jesus, a terra está cheia da tua glória Nos céus anjos te adoram Teu nome é santo E não há outro igual a ti Tudo que eu tenho eu te dou Venho de ti Venho de ti, eu nada sou Sou fruto da misericórdia E o dia me alcançou És o centro de tudo E tudo volta pra ti A minha vida é um sopro Tu és o fôlego em mim Eu sou falho e reconheço Que nasci pra te adorar E ainda que dê tudo errado Com a minha vida eu vou glorificar Me perdoe, ó Senhor Por pensar somente em mim E me esquecer que se eu respiro É porque Me permitir Que Ele seja o centro da tua casa Que Ele seja o centro do teu lar Que Ele seja o centro da tua vida Que possamos nos chegar a Ele Não apenas para pedir Mas pra reconhecer a bondade A fidelidade E a misericórdia E que Ele é o centro Oh, levante a sua mão És o centro de tudo Que tudo volta pra ti A minha vida é um sopro Tu és o fôlego em mim Eu sou falho e reconheço Que nasci pra te adorar E ainda que dê tudo errado E ainda que dê tudo errado Com a minha vida eu vou glorificar Me perdoe, ó Senhor Por pensar somente em mim E me esquecer E me esquecer Quantos estão vivos pela permissão de Deus aqui? Levanta a mão E dê uma glória pra Jesus Glória a Deus